Vanilde, tudo bom Vanilde? É normal se alimentar três horas depois de evacuar o que ingeriu? Eu sou assim. É Vanilde, alguma coisa tem que ser investigada, pode ser que seja uma simples síndrome do intestino irritável. Não uma simples síndrome, porque a síndrome do intestino irritável é uma coisa muito complexa, que envolve vários mecanismos de neurotransmissores cerebrais e tudo mais. E não é tão simples assim, mas como eu quis dizer, é uma coisa menos agressiva, menos benigna, menos complicada, mais benigna, né? Mas certamente você precisaria ver outras possibilidades, né? Outros diagnósticos diferenciais que poderiam então estar facilitando esse esvaziamento gástrico rápido e também esse estímulo gástrico intestinal, fazendo com que seu intestino aumente sua peristálise, né? Normal não é, tá? Então alguma coisa tem que ser vista, pode ser algo somente, como eu havia falado, uma síndrome do intestino irritável, mas tem que ver se não existiria alguma doença inflamatória intestinal, se não teria algum processo inflamatório em atividade nos seus intestinos, no seu estômago também, causado por infecções, né? Também existe a possibilidade de ser uma desbiose que levaria, o que que é uma desbiose? Uma desregulação das bactérias boas e ruins no nosso intestino. Então assim, muitos diagnósticos diferenciais precisam ser feitos, pode ser um problema também relativo a enzimas pancreáticas, né? Às vezes você não está produzindo adequadamente a milase, a lipase, às vezes a sua vesícula também não está produzindo adequadamente a bile, ou seja, olha quanta coisa eu já falei aqui, né? Poderia falar até mais coisa, mas aí o médico que vai fazer essas diferenciações aí, vai colocar na mesa quais seriam os possíveis diagnósticos diferenciais, tá bom? Abraço, Anilde, obrigado! Legenda Adriana Zanotto